Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, e nós poderíamos nos perguntar, o que é que nós estamos celebrando? Isto é, quando nós, ao participarmos dessa missa, dizendo que estamos celebrando, estamos exaltando a cruz, para uma pessoa que não esteja acostumada, não esteja familiarizada com os mistérios cristãos, com os mistérios católicos, o que é que você responderia? Porque, meus santos, se nós olharmos para a cruz, nós, de imediato, nós vemos um crime, nós vemos uma maldade, isto é, nós vemos um deicídio. Nós, com os nossos pecados, com a nossa maldade, nós matamos o Filho de Deus feito homem. Então, a primeira coisa que se nos manifesta de imediato, é a morte de Deus, a maldade do homem. Mas, não é isso que nós estamos celebrando. Porque, aí sim, nós cristãos, é que vemos, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos além dos sinais visíveis, sensíveis, daquilo que pode ser visto a todos. Nós vemos aquilo que nos foi revelado, e que nós ouvimos hoje, no Evangelho, aqui, retirado de João, capítulo 3, versículo 16, aquela passagem tão conhecida a nós. Deus amou tanto o mundo, que nos enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus, o amor generoso de Deus, o amor redentor de Deus. Por sua morte, a morte viu o fim. Por sua morte, foram remidos os nossos pecados. Nós fomos purificados dos nossos pecados. Meus irmãos, Deus é digno de ser amado. Deus é digno de ser amado. Quer pagãos, quer cristãos, todos, se nós nos pusermos a pensar um pouco, pela própria lógica das coisas, nós vemos que Deus é digno de ser amado. O pagão vê o quê? Que Deus criou todas as coisas. Que, desde que Ele não seja ateu, Ele é pagão, então Ele crê. Se Ele crê num Deus criador, que Deus criou todas as coisas, que Deus nos sustenta, que Deus nos criou, que Deus nos deu dons, que Deus rege todas as coisas. Então, Deus é digno de ser amado. Mas nós, cristãos, nós vemos o amor de Deus com muito mais profundidade. Porque, Deus se entregou por nós. Deus morreu por nós. Deus quis sofrer por nós. E aqui, meus santos, é algo assim, que nós sempre iremos nos admirar. Deus que poderia nos salvar, sem dor, quis nos salvar, com dor. Pode ver que a nossa lógica, é sempre diferente, né? Se nós pudermos fazer uma coisa, da maneira mais fácil, sem muito sacrifício, sem muito desgaste, da nossa parte, nós sempre escolhemos, este caminho. Mas, Jesus, para que não nos restasse dúvida, do Seu amor por nós, Ele nos salvou, da maneira mais difícil. Para que nós nunca duvidássemos, do Seu amor, Ele veio, e nos amou, até o fim, morrendo por nós, e de morte de cruz. Daquela morte mais indigna, daquela morte mais, mais ultrajante, daquela morte mais dolorosa, para que nós não duvidássemos, do Seu amor. Então, meus santos, quando nós hoje dizemos, que nós celebramos, que nós exaltamos a Santa Cruz, nós estamos exaltando o amor de Deus, nós estamos celebrando o amor de Deus, nós estamos adorando o amor de Deus, nós não estamos celebrando, adorando, venerando, exaltando, a crueldade, feita por nós, ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Então, hoje, meus santos, não apenas aqui, na liturgia, mas, em todo o dia, se você tiver um crucifixo, seja aquele que você carrega no pescoço, ou aquele que você tem em casa, você pode beijar, aquele crucifixo, que você tem em casa, ou você pode, passando, pelo crucifixo da sua casa, em algum momento do dia, não precisa ser, em todos os momentos, de até mesmo, você fazer uma genoflexão, e dizer, como nós dizemos, comumente, nas estações, da Via Sacra, nós os adoramos, e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo, porque pelo vosso Santíssimo Amor, remistes o mundo, porque tu nos amaste tanto, que vieste para nos salvar, e aqui meus santos, nós não precisamos, recorrer a sentimentos, pode ser, que lhe venha, um sentimento, que lhe venha, uma piedade, que brote do seu coração, uma devoção, afetiva, e você, glorificará a Deus, por isto que Deus lhe concede, mas mesmo que você, mas mesmo que aquele seu gesto, não venha acompanhado, de afeto, você sabe, pela sua inteligência, iluminada pela graça, iluminada pela fé, de que, Jesus, merece, ser, adorado, exaltado, e você então, dobra o seu joelho, a Ele, representado ali, naquela cruz, naquele crucifixo, que todo o joelho se dobre, que é o nome de Jesus, que para o próprio Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra, e nos infernos, então, enquanto nos infernos, os demônios, se dobram, se curvam, como que, obrigados, como que, esmagados, forçados, pela glória de Deus, porque não conseguem suportar, nós, nos curvamos, nós nos ajoelhamos, amorosamente, então, vamos lá, no dia de hoje, de uma maneira particular, demonstrar a nossa adoração, a nossa veneração, então, não é apenas aqui, não estou fazendo um recurso, de retórica, para enfeitar, a humilha não, isso aqui, é uma prática mesmo, aquilo que nós podemos, poderíamos fazer, todos os dias, isto é, imagine, se você tem um crucifixo, na sua casa, que esteja, pelo menos, a altura da sua mão, e que você, em alguns momentos do dia, você passa por aquele crucifixo, e você toca, em uma das chagas, e você, se benze, ou se, estiver ao alcance, dos seus lábios, você beija, aquele crucifixo, então, é importante, você ter, essas expressões, humanas, ah padre, mas, se ele estiver lá no alto, eu olho, e, faço a minha veneração, a minha adoração a Deus, claro que, que você pode, mas, nós somos, corpo também, não é, então, nós, precisamos, de expressões, físicas, de expressões, corporais, então, uma genoflexão, um toque, um beijo, não é, isso, nos ajuda, a rezar, e, nos, nos capacita, a expressar, fisicamente, a nossa adoração, já que, afinal de contas, nós, não somos, apenas, alma, nós, somos, uma alma, com o corpo, um corpo, com a alma, então, nós, hoje, nós, exaltamos, nós, veneramos, nós, adoramos, glorificamos, o amor, redentor, o amor, de Deus, que nos remiu, de todos, os nossos pecados, e é, com esta cruz, com este amor, generoso de Deus, que nós, iremos, entrar em comunhão, com a Eucaristia, em cada, existe, um, um nexo, existe, uma ligação, existe, uma confluência, entre, o mistério da cruz, e, o santo sacrifício, realizado no altar, porque, em cada missa, em cada santo sacrifício, o mistério, da cruz de Cristo, se realiza, não, o mistério, doloroso, isto é, quando nós, porque em cada missa, nós, as palavras, são sempre, limitadas, tá? em cada missa, se repete, sim, mas, é o mesmo, mistério, de Cristo, entende? não é que se repete, no sentido, de que, eu repito, o mesmo gesto, mas, o segundo gesto, não é o primeiro, é apenas, a repetição, do segundo, então, sei lá, eu pego, esse relógio, e levanto aqui, a altura, dos meus olhos, e desço, depois, eu pego esse relógio, levanto a altura, dos meus olhos, e desço, eu repeti o gesto, mas o primeiro, não é o segundo, não é isso? com o mistério, eucarístico, com a santa missa, não se dá isso, quando nós falamos, que na santa missa, nós repetimos, o sacrifício, de Cristo, nós estamos dizendo o quê? que nós repetimos, que nós, reapresentamos, que, se faz presente, novamente, o mesmo, e único, sacrifício, da nossa redenção, então, mas não é, o aspecto, doloroso, o aspecto, cruento, nós repetimos, o amor de Deus, nós, vamos criar aqui, uma palavra, um neologismo, nós, presentificamos, nós, nós tornamos presente, o aspecto, do seu amor, redentor, não o crime, realizado, pelos nossos pecados, então, em cada santa missa, o amor, redentor, o amor, generoso de Deus, se faz presente, e quando nós, comungamos, nós fazemos, comunhão, com, este mistério, redentor, quando nós, adoramos, na hora, da consagração, em um dado, momento, o sino, vai tocar, e aqueles, que pudermos, quem não puder, é claro, é compreensível, mas aqueles, que pudermos, nós iremos, nos ajoelhar, porque nós iremos, adorar, Jesus Cristo, nós iremos, adorar, o seu amor, generoso, mas é claro, é óbvio, que nós, não iremos, adorar o crime, e que nem Jesus Cristo, estará aqui, morrendo, derramando, cruentamente, o seu sangue, novamente, de modo, que seria, doloroso, todo o mistério, da, da, eucaristia, toda a celebração, não, não é, a celebração, da Santa Missa, não é dolorosa, a Deus, de maneira nenhuma, nós, não adoramos, a dor, de nosso Senhor, o seu sofrimento, que é repetido, na Santa Missa, nós, adoramos, o seu amor, generoso, então, nós entramos, em comunhão, com Ele, então, meus santos, em cada, celebração, da Santa Missa, nós, entramos, em comunhão, com, o amor, redentor, generoso, salvífico, de Deus, por nós, mas, para que, isso, nós fazemos, aí, vem aqui, o terceiro passo, isto é, quando nós, então, celebramos, a exaltação, da Santa Cruz, nós, celebramos, o seu amor, com este amor, nós, entramos, em comunhão, em cada, Eucaristia, que nós, celebramos, e recebemos, e celebramos, e recebemos, Eucaristia, para, reproduzir, em nós, este, mesmo amor, existe, aqui, foi muito bem, muito apropriada, a primeira leitura, de hoje, retirada, da, do livro, do Gênesis, muito bem, do livro, dos números, muito bem, mas, poderia ter sido feita, uma leitura, do livro, da carta, de São Paulo, aos filipenses, no capítulo segundo, que, começa, no versículo sexto, falando, da, humilhação, de Deus, por amor a nós, seria, esta leitura, é uma, é uma outra possibilidade, de leitura, Jesus Cristo, existindo, em condição divina, não fez, do seu ser, igual a Deus, uma usurpação, mas, esvaziou-se, a si mesmo, assumindo, a condição, de escravo, e, tornando-se, igual aos homens, humilhou-se, a si mesmo, fazendo-se, obediente, até a morte, e morte, de cruz, Filipenses, capítulo segundo, versículo sexto, não sei, se vocês, se recordam, mas, tem uma, um trecho, bíblico, do qual, eu gosto muito, e eu repito, muitas vezes, que é Filipenses, capítulo segundo, versículo quinto, eu espero, que vocês, saibam, de que versículo, eu estou falando, é claro, que vocês sabem, né? Tendem em vós, os mesmos, os sentimentos, de Cristo Jesus, ora, quando São Paulo, diz isso, tendem em vós, os mesmos sentimentos, de Cristo Jesus, ele vai dizer, quais são os sentimentos, de Cristo Jesus? De humildade, de humilhação, de amor, quando ele diz, tendem em vós, os mesmos sentimentos, de Cristo Jesus, aí ele começa, imediatamente, a dizer, que o Filho de Deus, que Jesus, assumiu a condição, de escravo, tornou-se, semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente, até a morte, e morte de cruz, então, meus irmãos, nós precisamos, pedir a graça de Deus, para, que nós, por amor, queiramos fazer, comunhão, com a cruz de Cristo, nós não iremos, meus santos, exaltar, a cruz de Cristo, adorar, a cruz de Cristo, bem dizer, a cruz de Cristo, se nós, odiamos, a cruz de Cristo, na nossa própria vida, nós não iremos, fazer comunhão, com o amor, redentor, de Cristo, que nos veio, por meio, da sua cruz, se nós, renegamos, esta mesma cruz, em cada sofrimento, que bate, a porta, da nossa existência, então, meus santos, nós precisamos, pedir a nosso Senhor, que Ele nos conceda, esta sabedoria, para que nós, ao contemplarmos, a cruz, nós vejamos, o grande amor de Deus, e que nós, queiramos, nos configurar, a esta sabedoria, e a este amor, que nós, não resistamos, a Deus, quando Ele quiser, nos configurar, mais intimamente, a Ele, em cada sofrimento, em cada renúncia, em cada decepção, que nós, aprendamos, que existe, uma ocasião, de amar, muito a Deus, de morrer, para a nossa vontade, e de experiência, de ressurreição, em cada cruz, abraçada, na nossa vida, por amor a Ele, e aqui, você vai pensar, o que, às vezes, na sua esposa, complicada, e você, por amor a Cristo, você vai abraçar, a sua cruz, abraçando, o seu matrimônio, o seu marido, tão difícil, aquela doença, da qual, você não pode, se libertar, você foi acometido, por uma doença, você, já procurou, os médicos, você até, obteve, algum alívio, mas, não a cura completa, se a cura completa, for possível, é a vontade, de Deus, que ela seja alcançada, mas, se ela não for possível, para você, você abraça, como um caminho, de cruz, como um caminho, de configuração, a Cristo, porque, se não, meus santos, é hipocrisia, nossa, nós, exaltamos, a cruz de Cristo, mas, não para mim, é como, aquela mãe, aquele pai, que dizem assim, nossa, é lindo, ter um filho, sacerdote, que maravilha, desde que não seja, o meu, desde que, o meu, quero que case, que seja engenheiro, que seja médico, que seja advogado, que ganhe dinheiro, quer dizer, então, não é bem assim, que você acha lindo, nossa, eu acho tão bonito, quando eu vejo uma freira, desde que não seja minha filha, ah, eu não quero que ela fique lá, num convento, num carmelo, num mosteiro, não, 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 eu quero a minha filha, eu quero os meus netinhos, então, nossa gente, eu adoro a cruz, nossa, eu me benzo, várias vezes ao dia, sim, desde que isso seja, um gesto exterior, porque quando a cruz, de Cristo, visita a sua vida, você, dela, foge, como o diabo da cruz, então, pedi, a nosso Senhor, que lhe conceda, esta, sabedoria, amorosa, quando, uma humilhação, quando, às vezes, uma humilhação externa, às vezes, uma humilhação, interna, isto é, realidades, em você, que humilham, as suas limitações, as suas fragilidades, das quais, você não tem como, se desligar, e você, acolhe, e aceita, e vive isso, à luz de Cristo, como um caminho, de configuração, a Jesus Cristo, humilhado, e esvaziado, na cruz, aí sim, meus santos, a cruz de Cristo, pode ser, verdadeiramente, exaltada, na liturgia, e na existência, a cruz de Cristo, pode ser, de verdade, adorada, na liturgia, e na sua vida concreta, aí você poderá, de verdade, participar, da celebração, da exaltação, da sua cruz, desculpe, da exaltação, da cruz, porque não existe, separação, entre aquilo, que aconteceu, na cabeça, da igreja, Cristo, e aquilo, que se manifesta, no seu corpo, em nós, os membros, desta mesma igreja, que a Virgem Santíssima, aquela, que amou a cruz, e aos pés da cruz, se manteve, ela, a Virgem Dolorosa, a Virgem Lacrimosa, cuja memória, amanhã, celebraremos, que ela nos ensine, a sofrer, para que nós possamos, de verdade, amar, e amar Jesus Cristo, crucificado, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Amém. Amém. Amém.